Uma batida na BR-381, entre uma carreta e dois carros, deixou 100 pessoas feridas na Grande BH. Olha só, gente, durante toda a manhã, as duas pistas ficaram interditadas. Nós vamos balançar. Mais um caminhão, mais desferida, mais problema. Olha aí o que aconteceu. Balança! As imagens foram registradas pelo helicóptero da reposta. A carreta carregada com sucata tombou e ficou atravessada na BR-381, em Caeté, na região metropolitana. Dois carros também se envolveram na batida, que deixou seis pessoas feridas. Entre elas, uma criança de 10 anos, filha do caminhoneiro. As cenas mostram algumas vítimas ainda no local do acidente. Elas são atendidas pelo corpo de bombeiros. Outras estão deitadas na pista, enquanto aguardam o socorro. O resgate ainda contou com o apoio de três helicópteros, dois dos bombeiros e um da Polícia Civil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas ficaram gravemente feridas. Uma delas, inclusive, chegou a ficar presa às ferragens e foi retirada pelos militares. Todas foram socorridas nas aeronaves até o Hospital João XXIII. As causas do acidente vão ser apuradas. Mas, de acordo com a PRF, havia muita nebulosidade no momento da batida. Além disso, o acidente aconteceu em um dos trechos mais perigosos da rodovia, entre Caeté e Novo Leão. Com os dois sentidos da BR-381 completamente interditados, ninguém seguiu viagem e o congestionamento chegou a oito quilômetros. De acordo com o Hospital João XXIII, todos os pacientes passam bem. As duas pistas da BR-381 já foram liberadas. E nada de duplicar, cheio de promessas. Olha, eu já cansei tanto de falar nisso, gente. Eu estou tão cansado de falar nisso aí, que eu nem vou falar mais. Sabe, essa rodovia da vergonha aí. Eu estou tão cansado de falar nisso. Já mostrei tanto acidente aqui ao longo desses quase cinco anos que eu estou aqui. E todo mundo falando que vai duplicar. Aquela conversa fiada de sempre, que nada resolve. A verdade é essa. E aí, o que acontece? Nada, a mesma coisa. Quer ver? Eu vou te mostrar mais um. Olha só. Na BR-381, seis pessoas ficaram feridas em um acidente. Flávio Scalzo, conta pra mim. Quer dizer, mais acidente e vamos por aí afora, né? Infelizmente, Mauro. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Olha, e dois carros de passeio é que bateram de frente. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas ficaram gravemente feridas, viu? Uma delas ficou presa às ferragens. A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos, porque o helicóptero, olha só, precisava fazer o socorro às vítimas. Cinco viaturas do resgate do Corpo de Bombeiros estiveram também no local. Márcio Douglas de Castro, de 35 anos, foi socorrido em estado grave pelo helicóptero. Celeste Meire Martins Fontana, de 58 anos, e George Vélez dos Santos, de 45 anos, foram levados por uma unidade de resgate. E todos os três foram socorridos para o Hospital João XXIII. As outras duas vítimas, Mauro, foram socorridas pelo SAMU de Caeté. O Corpo de Bombeiros não soube informar o estado de saúde delas, mas a gente torce para que não sejam ferimentos tão graves, né, Mauro? Mas TR-381, infelizmente, é o que a gente mais vê, é batida de frente, né? É uma vergonha isso aí, é uma vergonha, né? E vamos vender carro, vamos incentivar carro poçante, ser vendido por aí. Vamos incentivando, nós não temos estradas que aguentem isso daí, né? Não é só imprudência não, gente. As estradas também proporcionam um grande perigo ao cidadão. Não é só correria, nós não vamos culpar a sua motorista por causa desses problemas, não. Um monte de óleo na pista é o motivo para bater de frente, já que a única coisa que separa um carro do outro é uma faixa de 30, 40 centímetros. Só isso, proteção nenhuma. Nem dos lados nós temos proteções. E pior é pensar que a gente recebeu tanta promessa, que tantos políticos prometeram, que iam arrumar essa estrada e não fizeram absolutamente nada. E agora uma coisa que me surpreende, né? Eu não sei por que a Polícia Rodoviária Federal não tem um helicóptero aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. É a maior malha viária do país em rodovia federal. E nós não temos helicóptero aqui da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho isso absurdo. Eu acho isso absurdo a gente não ter aí um helicóptero destinado para a Polícia Federal, também rodoviária federal, fazer resgate isso aí. Bom, tá aí o pessoal também dos voluntários ajudar a socorrer. Esse pessoal também faz um trabalho excelente. Parabéns a todos aí. Três homens presos após roubar um carro de luxo aqui na região noroeste.